Carro Bendeza, agora aqui na 15 de novembro, porque eu tô na Nissan Barigui, você merece ter um Nissan zero quilômetro na sua garagem. E o local certo é aqui, Nissan Barigui, que para o mês de dezembro está com as melhores ofertas. Bom dia, Marçal. Bom dia, bom dia. Sempre com as melhores ofertas. Não perca tempo. Já falei e repito, não vai em nenhum lugar. O seu lugar, a sua marca é a Nissan do grupo Barigui. Venha pra cá. Vem pra Nissan Barigui, porque aqui vale a pena. Olha só a primeira oferta. Eu tenho pra você, para esta semana, Nissan Marte S 1.0. Neste você dá uma pequena entrada, mais parcelas de 699 regais. Só 699 regais. Para esta semana, Nissan Versa Unique, a partir de 73.900. 73.900. Para esta semana, Nissan Kicks, a partir de 73.900. Não dá para perder. A partir de 73.900. Para esta semana, tem Nissan Sentra SV por 90.900. 90.900. E para fechar o pacote de ofertas da Nissan Marigui, da 15 de novembro, para esta semana, tem Nissan Frontier por apenas 150.900. Só 150.900. Tá fácil de levar um japonês de verdade pra casa, Marçal. Isso mesmo. Tá fácil de levar um japonês de verdade pra casa. E lembrando, quem comprar conosco no mês de dezembro, a primeira parcela é só no carnaval. Isso mesmo. Você vai pagar a primeira parcela só em fevereiro. Tá perdendo tempo pra quê? Vem pra Nissan. Aqui o negócio acontece. Vem pra Nissan, porque aqui você vai levar o Nissan Zero Kilômetro para a sua garagem. Vem pra Nissan.